E aí Vamos, acelera, bota o chão, vem! Aí Bota o chão, vem! Vem, vem! Vai lá, dá sequência, vai lá E bota o chão, vem, vem! Boa, bota! Vai lá, bota o chão, vem, vem! Isso, posição no meio Bota o chão, vem, vem! E vambora, acelera, bota o chão Isso, bota o chão, vem! Bota o chão, vai, dá sequência Vamos, Jorge! Vem, vem, vem! Boa! Para no meio Vamos, Jorge! Bota o chão, vem! Vamos, Jorge! Vai! Bota o chão, vem! Muito bom, Jorge! Acelera! E... Vamos, bora! Vamos, bora! Vai! A beira! Isso aí! Vamos, Pedro! Vai! Acelera! Isso! Vamos, Pedro! Muito bom! Para no meio Vambora, acelera, Pedro! Vem! Já vai lá! Olha a passada lateral Vamos! Vai embora! Vai! Boa, Pedro! Vamos, Pedro! Vamos, bora! Vai! Acelera! Vai! Aí! Direciona ela, tá? Acelera, Gabriel! Vamos, bota o chão, parece a bola! Vamos, vamos! Bora! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Boa! Vamos, bota o lado! Bora! Vai, bota! Vai, bota! Vamos, Gabriel! Boa! Isso! Vai lá, vai lá! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Essa é a bola! Vamos! Vai, vai! Vamos, Gabriel! Acelera! Vai! Vamos, bora, mano! Vai, espera! Vai! Vai! Boa! Vamos, bota a sequência lá! Vai! Encaixa! Vai! Boa bola! Vamos! Vamos, Jaime! Encaixa! Vai, vai, mãe! Boa bola! Outro lado! Vai! Encaixa! Isso aí! Bota firme! Vamos! Encaixa! Ai, 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 Marcelo! Chute feio! Vamos! Vem! Essa bola pegou! Vamos! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Obrigado.